Era uma vez um homem muito poderoso e rico, que era dono de muitas casas, palácios e até castelos, por uma vasta região na cidade e no campo. Tudo era muito bonito e suntuoso em seus castelos. Móveis finos, baixelas de ouro, quadros raríssimos e suas carruagens todas adornadas e brilhantes com bancos de fina tapeçaria. Mas, mesmo com toda essa riqueza, ele trazia consigo uma enorme tristeza. Sua barba era azul. Isso o tornava tão feio e assustador que as pessoas se afastavam. As moças tinham medo de se aproximar dele. Ali pela redondeza, morava uma senhora muito distinta que tinha duas filhas de uma beleza exuberante. Mas todos conheciam muito bem sua história. Ele já fora casado três vezes e suas ex-esposas haviam desaparecido sem nunca mais serem encontradas. Ele queria casar novamente. Então, foi visitar sua vizinha e pediu-lhe a mão de uma de suas filhas. Isso deixou a família apavorada. Mas barba azul conseguiu atrair a filha mais nova, pois percebeu que ela o admirou muito pela sua riqueza e também por seus modos relevantes. Com essas qualidades, a bela moça nem enxergava mais sua aparência. Os dois, então, se casaram e foram viver em um lindo castelo. Algum tempo depois, barba azul precisou fazer uma viagem para tratar de negócios que aumentariam sua fortuna. Antes de sair, ele entregou as chaves da casa para sua esposa e, entre elas, a de um quarto que lhe deixou bem claro que ela estava proibida de abrir. Mas assim que barba azul partiu, a mulher começou a ficar muito, muito curiosa sobre o quarto proibido. Então, depois de alguns dias, ela resolveu chamar sua irmã para lhe fazer companhia e acabou lhe contando sobre o misterioso quarto. A irmã, também muito curiosa, a convenceu de entrar no quarto. Então, ela retirou a chave encantada do molho de chaves, foi até a porta do quarto e abriu. O quarto estava muito escuro e ela sentiu seus pés molhados por um líquido espesso, semelhante ao sangue. Assim que seus olhos se acostumaram com a escuridão, ela viu vultos pendurados. Sua curiosidade acabou por levá-la a descobrir o terrível segredo do seu marido. Ali estavam escondidos os corpos das antigas esposas do barba azul. Ela ficou apavorada, trancou o quarto rapidamente e nem percebeu que a chave havia se manchado de sangue. Barb azul retornou de sua viagem e começou a notar que sua esposa estava diferente, um tanto assustada. Então, lhe pediu que devolvesse a chave. A princípio, ela disfarçou, dizendo que havia guardado em outro cômodo para mantê-la longe e assim não pensaram em quebrar a ordem. Foram dormir e barba azul notava que ela estava apavorada. No dia seguinte, já desconfiado, ele tornou a pedir-lhe a chave. Então, ela muito nervosa, pegou a chave e o entregou com o lado limpo, tentando esconder a mancha. Mas, ao virá-la, barba azul percebeu o sangue na chave e ficou cego de ódio. Sou ingrata. Ousou me desobedecer, pois agora pagará um preço terrível. Vai se juntar às outras. Todas desobedientes pensam que podem abrir qualquer porta. Não adianta fugir. Agora você me paga. Muito assustada, ela correu e subiu a escadaria do castelo desesperadamente até chegar à torre mais alta, onde já se encontrava sua irmã. Elas já previam que barba azul ia querer matá-la. Então, arquitetaram um plano. No salão da torre, havia uma velha armadura e uma espada. A irmã, percebendo a correria, vestiu a armadura e ficou imóvel. Assim que barba azul entrou enfurecido e partiu para cima de sua esposa com sua daga, ele não percebeu que a armadura estava bem viva. Ei, o que é isso? O que é isso? Não, não! Não! Com os crimes do barba azul esclarecidos, as irmãs foram inocentadas por sua morte. A mulher de barba azul ficou com toda a fortuna do marido morto. Com uma parte do dinheiro, ela ajudou sua mãe e seus irmãos. Outra parte, ela deu à sua irmã. também doou muitas casas aos inquilinos mais pobres. O restante do dinheiro ficou para si. Então, ela resolveu viajar pelo mundo e convidou sua irmã para ir junto com ela. Na bagagem, elas levaram uma enorme pilha de livros. Queriam estudar e assim se libertar através do conhecimento. Queriam também ensinar às pessoas por onde passassem que mulher pode sim abrir muitas portas e também que o melhor lugar para uma mulher é o lugar que ela escolheu estar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL